Nós somos um escritório boutique, expertise em direito tributário, tendo em vista a longa experiência que a gente tem na elaboração de projetos de lei, no contencioso, planejamento tributário e a gente tem um atendimento diferencial que a gente chama de escritório boutique, atendemos causas específicas. Ficamos em Recife, São Paulo e escritório também aqui em Brasília. Com certeza é um reconhecimento, é uma alegria grande, é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, com competência, com ética e seriedade. Obrigada, Ansec, por esse reconhecimento, essa oportunidade de estar aqui. Parabéns a todos. O nosso escritório é de Recife, hoje estamos em São Paulo e aqui em Brasília também, atuando na área tributária, que é uma área tão sensível a todos e a área exatamente que mexe no bolso das pessoas e nesse momento está se precisando de arrecadar, vão em busca de tributos e cada vez mais aumentar essa carga tributária que é tão pesada. E para isso o nosso escritório trabalha tanto na área preventiva, consultiva, como também no contencioso. Boa noite, obrigada. Boa noite.